PP volante do Vitória, reforço para a Copa do Brasil, vem chegando o Botucatu. Fala um pouquinho dessa expectativa de disputar a Copa do Brasil pelo Tricolor e dessa experiência de estar no Vitória com esse grupo super qualificado. Bom, é a expectativa das melhores de disputar a Copa do Brasil pela Vitória. Acho que é um time que é bem conhecido no estado de São Paulo, que já tem tradição. Acho que é, vem sempre chegando nas finais dos campeonatos nacionais aí. E espero poder ajudar as meninas e poder dar o meu melhor a esse time que é tão conhecido no Brasil. Hoje é o teu aniversário, fala um pouquinho de poder comemorar a data nova, fora de casa, longe da família. Como é que é esse negócio? É, acho que a vida de atleta é isso. Acho que você passa mais tempo com as suas companheiras do que com a sua família. Então, acho que é mais um ano de vida e tô feliz por estar aqui, por poder fazer parte do time. E é isso.